Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Carol Caputo E hoje nós temos um quadro de estreia Enfim, esse quadro eu criei porque no meu primeiro vídeo muita gente me falou, ah você podia explicar melhor sobre as fanfics e tal E aí eu resolvi criar um quadro que irá falar sobre o mundo das fanfics No caso, coisas históricas ou até mesmo coisas técnicas Que eu acho que é muito legal, coisas básicas para quem gosta de ler e escrever Fanfics ou para os íntimos como é o Fix Enfim, como o nome já fala, o nome é História Criada por Fã E dentro desse mundo existe tantas coisas legais e tantas curiosidades Que eu acho que vale muito a pena, assim, criar um quadro para falar disso Então, o nome desse quadro será Tudo o que você gostaria de saber sobre as fanfics e nunca tiveram paciência de te explicar Em 5 minutos E até eu terminar o vídeo, acabou já meus 5 minutos, né? Enfim Esse primeiro vídeo não vai rolar em 5 minutos Porque eu vou ter que explicar, eu tô explicando aqui do que se trata Mas o meu objetivo é conseguir dar informações práticas, rápidas e consistentes Ai, que menina mais linda, não é? Mas enfim, eu quero muito poder... Eu espero muito que vocês gostem desse quadro E espero muitas sugestões O que vocês gostariam de saber Ou o que vocês gostariam que eu comentasse Enfim, é isso Em 3, 2, 1... Bom, a primeira coisa que eu posso contar É que se existe alguém que pode se chamar de paz das fanfics É o Lord Byron E não, eu não estou ficando louca É isso mesmo que você ouviu Acontece que as histórias baseadas em outras histórias já existem há muito tempo E o Lord Byron se reunia com mais 3 amigas e escritora deles Para poder escrever E nessas mesmas reuniões que rolaram o nascimento de o Frankenstein e o Vampiro Também rolavam histórias baseadas em outras histórias e outros poemas E por mais que elas não tenham sido publicadas Elas caíram no domínio, no conhecimento público Muito tempo depois E isso prova que as fanfics existem há mil anos de rolê Não é coisa de agora Não é modinha E eu acho que... Eu fiquei muito assim What? Eu gostei muito de saber disso E sim, o grande pai das fanfics é o Lord Byron Valeu, cara Tu é foda Enfim Quando se trata da popularização das fanfics Elas começaram a se popularizar entre 1990 e 1970 Tudo porque... Eu não sei se você... Tudo porque Eu não sei se vocês conhecem Mas sabe aquele desenho que se chama A Caverna do Dragão? Ah, agora! Não é seu baixinho! Onde é que estava quando precisamos de um exterminador? Há muitos assuntos que exigem minha atenção, cavaleiro A vida de um mestre dos magos não é fácil Ah, não me venha com essa não! Você tem uma porção de poderes e não usa nenhum deles Puxa, se eu fosse um mestre dos magos eu resolveria tudo fácil De proposta interessante E é verdade, até que poderia descansar um pouco Então, cara, chegou a conhecimento que existe um fim para esse desenho Que realmente o desenho, a produção audiovisual na TV ficou sendo um fim Mas que existe sim um final para o desenho E todo mundo resolveu começar a fazer finais possíveis para a história Quem nunca ouviu falar que o mestre dos magos era o diabo, na verdade Mas, enfim Aí todo mundo quis começar a escrever, escrever E essa história, esse tipo de... 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 E esse tipo de literatura Ele se expandiu Principalmente na América e no Japão Não foi na Europa, galera Foi na América e no Japão E um dos grandes influenciadores também dessa época de histórias criadas por fãs Eram Star Wars e Star Trek Star Wars e Star Trek Trava a língua, né? Mas o que ajudou mesmo as fanfics a se popularizarem Foi o avanço da internet Querendo ou não Isso foi um marco muito importante E, meu, hoje em dia Quem quer uma mulher fanfic em qualquer lugar? Eu lembro que quando eu era mais nova A gente ia ficar imprimindo Ou a gente escrevia Em papel Folha de papel Hoje quase tudo é digitalizado E você pode ler a fanfics em qualquer lugar Tendo uma 3D, uma wireless, um tablet, um celular Que você consiga ler Fechou, neguinho É nóis que tá Tanto na Egring como no Brasil Um marco importante na história das fanfics Foi a criação do bruxinho Harry Potter A J.K. Rowling Ela começou escrevendo A Pedra Filosofal E de um livro pro outro Sempre demorou no mínimo uns 3, 4, 6 meses Eu lembro que às vezes a gente chegava a esperar 6 meses Pelo próximo livro de Harry Potter Então como a história não foi finalizada logo Foram vários anos aí entre esses 7 livros Não é mesmo? Esses começaram a explodir fanfics pelo mundo Principalmente fanfics em inglês Por causa da língua mãe de Harry Potter Mas o bruxinho foi o grande assim Cara que pá Explodiu as fanfics pelo mundo E fez leitores Escritores Brotarem de todos os lugares Da face da terra Até hoje É um fandom muito forte No mundo das fanfics Existe muita fanfics de Harry Potter Mesmo Hoje em dia E cara Quem não ama Harry Potter Não é mesmo? Mentira Eu conheço pessoas que não amo Mas Cara Harry Potter é indiscutivelmente Um dos maiores fãs Em relação a fanfics E se tem tipo Registros De muitas fanfics Da época De Harry Potter Mas O primeiro site mesmo De fanfics Ele foi criado Para aquele seriado De The X-Files Em 1996 Ele teve uma vida útil Até 2003 Apesar de não ser mais publicado Nada Ainda existe o site Para quem quiser entrar Eu deixarei o link Para bater a curiosidade Para saber como foram As primeiras fanfics Publicadas No mundo da internet Quando se trata do Brasil As primeiras fanfics Começaram A estourar mesmo Em 2001 Foi o ano que Harry Potter Chegou aqui no Brasil E não se sabe dizer Qual foi a primeira fanfics brasileira Porque muitos autores Escreviam em inglês Porque só existiam Sites gringos Os primeiros sites brasileiros Só foram criados Em 2005 O Nia Em novembro de 2005 E o Fanfic Edition Em dezembro de 2005 Os dois existem até hoje Só que eles têm Métodos diferentes O Nia Não é interativo Mas é uma plataforma Muito usada E o Fanfic Edition Também Foi ele que trouxe Esses fanfics interativos Para o Brasil Trazendo assim Um novo tipo de literatura Porque querendo ou não Cara O leitor Passou a ser literalmente Parte da história Além disso Ao contrário Do que todo mundo Pensa O primeiro livro Publicado A primeira fanfics Que virou livro Não foi Os 50 Tons de Cinza E gente Nem Não são todas Fanfics Que são ruins Como os 50 Tons de Cinza Ok Mas o primeiro livro Foi da Caçanda Clare Cidade dos Ossos Pode acreditar Eu acho que é da Caçanda Mas foi Cidade dos Ossos E Quando se trata Do Brasil A primeira autora Brasileira Que transformou O Fanfic Livro Foi a Carolina Munhoz A autora De O Inverno da Fada E que também Escreveu uns livros Esses tempos Com a Sofia Brown É Por hoje é só Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se curtiu Dá um like Compartilha Entra nas minhas Outras redes sociais Comenta Diz aí o que vocês Querem saber E é nós Que tá Até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Tchau